Fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o canal. Bom, no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar para vocês como resolver o problema de você não conseguir conectar o seu relógio no aplicativo. Eu vou passar algumas dicas para vocês que podem ser que resolvam o seu problema, beleza? Lembrando, galera, vale ressaltar que é o relógio deste modelo aqui, Y68D20, tá? Eu paguei muito barato e comprei este relógio na Shopee. Foi baratinho, galera. É um relógio muito top, muito bom e tem várias funções, tá? Só que, infelizmente, galera, tem alguns... o relógio apresenta alguns erros como esse que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Que pode ser que você... se você está nesse vídeo, pode ser que você está tendo, né, esse problema de não conseguir conectar o seu relógio no aplicativo. Então, galera, eu vou passar para vocês a primeira dica, que é você apertar nesse botão aqui do meio do seu relógio, até configurações. Aqui você vai pressionar. Aqui você vai passar para o lado. E vai deixar aqui... não, peraí. E vai deixar na opção... E aqui, galera, você vai deixar essa opção aqui, ó. De QR Code. Tá nesse código aqui. E agora, galera, no seu celular, você vai entrar no aplicativo e vai tentar, e vai procurar o relógio, o D20, tá? E você vai tentar conectar, beleza? Lembrando, galera, você precisa deixar... Aqui nessa opção aqui, beleza? E bom, galera, e você tenta conectar. Você entra no aplicativo e se não conectar... Bom, novamente, você vai vir nas configurações. Você tentou e mesmo se ela não conectou. Você vai vir aqui, ó, nas configurações. Beleza, galera. E agora aqui, você vai até a penúltima opção. Pressiona o botão. E aqui, você vai pressionar o botão e você vai resetar o seu relógio para os padrões de fábrica, tá? Pode ser, galera, que esse simples... Essas simples dicas resolvam o seu problema, beleza? E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo... Algumas dicas no aplicativo para você resolver esses problemas de não conseguir conectar o seu relógio, tá? Galera, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!